Gustavo Lima e Leonardo confirmam parceria tanto em live como em projeto musical. Vem comigo, vamos entender essa história! Muito bem, antes de mais nada, se você gosta do Gustavo Lima, se você gosta do Leonardo, se você gosta do meio sertanejo, se você curte ver as novidades, as notícias, tudo do meio sertanejo, se inscreve no nosso canal, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário, compartilha com os amigos, tudo isso ajuda muito a gente manter o canal no ar e tá sempre trazendo conteúdo novo aqui pra você, tá bom? Há cerca de um mês atrás eu fiz um vídeo aqui no canal, daqui a pouco eu vou colocar um trechinho pra vocês, falando que Leonardo iria substituir aí sua parceria musical com o Eduardo Costa pelo Gustavo Lima. E meus amigos, há cerca de dois dias atrás aí o Gustavo Lima visitou o Leonardo e eles confirmaram essa parceria. Dá uma olhada nos dois confirmando e falando que vem coisa boa por aí. Não, 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 vamos começar assim, mais tranquilo. Em breve, a live juntos aqui, Gustavo Lima e Leonardo, a gente não sabe, cara, não tem repertório, não tem? Não tem não, não precisa não. Vamos beber demais, gente, vocês vão adorar, vai ser fora. Que? Vai cagar sangue. Muito bem, como vocês puderam acompanhar aí, os dois confirmaram essa parceria, afirmaram aí que vão fazer uma live juntos e como eu disse no vídeo que a gente já tem aqui no canal, essa parceria dos dois deve se estender o ano que vem em um projeto bastante similar ao cabaré. Eu vou colocar um trechinho do vídeo onde eu trago essas informações em primeira mão, hein, meu amigo? Confere aí. Leonardo pode e deve, muito provavelmente, substituir a parceria musical que ele tem com Eduardo Costa por Gustavo Lima. Pra quem não sabe, tanto o Leonardo quanto o Gustavo Lima são artistas da Audio Mix e a ideia é o seguinte. No ano de 2021, Leonardo e Gustavo Lima devem fazer um projeto juntos, um projeto bem similar ao cabaré. E a ideia é essa. Os dois devem iniciar esse projeto juntos a partir do ano que vem. E, em breve, eles dariam aí uma prévia desse projeto na próxima live de Gustavo Lima. É, meus amigos, aqui você confere as informações do Meio Sertanejo em primeira mão. E como eu disse no vídeo, os dois se aproximaram muito ultimamente, já eram amigos de longa data. E essa proximidade, essa amizade dos dois, os dois que são cantores renomados, cantores de primeira linha, fez com que eles criassem um projeto juntos, visto que os dois têm um grande público. Isso é muito rentável financeiramente pra eles e também pra produtora e pra empresa que tá por trás dos dois, que é a Audio Mix. E essa parceria vai vir muito a calhar. Pode ser que surja um novo cabaré, talvez com outra denominação, mas vai ser um projeto semelhante. E eles anunciaram aí a live muito em breve. No vídeo que eu anunciei essa novidade aí, eu até falei que seria na próxima live do Gustavo Lima. Mas ele já tem uma live marcada, o Leonardo também. Então provavelmente pro mês que vem, talvez no outro mês aí, vai sair a live dos dois juntos. E vai ser bom demais, rapaz. É só moda. Ali repertório não vai faltar de jeito nenhum. E aí, gostou dessa novidade? O que você acha? Você acha que vai dar certo essa parceria dos dois? Deixa aqui nos comentários, conta pra gente, tá bom? Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Deixa seu like, não se esqueça de ativar o sino de notificações pra você receber nossos vídeos aí em primeira mão. Saiu quentinho do forno, você já fica sabendo. Certo? Se ainda não curtiu a página do Aicanta no Instagram, curte lá. Vídeos Voz do Violão de todos os cantores sertanejos, desde o pessoal que tá começando até o pessoal consagrado. Tem Gustavo Lima, tem Leonardo, tem muita coisa boa. Vai lá, segue o Aicanta no Instagram e também no Facebook. Então não esquece de comentar aqui se você gostou de saber dessa novidade, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!